Opa, que coisa boa, uma ótima tarde pra você, segundona! E eu tô de volta, você vai ter que me aguentar. Quero dizer o quanto que eu tô feliz de estar de volta aqui ao programa. A falta que me fez ficar fora esses dias. Vocês sabem, né, que eu fiquei um pouco doentinha aí. Tive que me ausentar uns dias, mas a querida Mel Alcântara ficou com vocês. Mel, um beijo pra você, muito obrigada, viu? Quero agradecer também o carinho que vocês tiveram comigo através das redes sociais. Agradecer o doutor João Roberto Alves, que é o meu pneumologista, que cuidou muito bem do caso. Doutor João, muito obrigada. Mandar um beijo carinhoso também a todos do Hospital Santa Helena, que foram muito amorosos comigo o tempo que eu fiquei lá. Minha família, os meus amigos, enfim, né? Não foi nada sério, graças a Deus, mas por conta de ser cuidada na hora certa e com os medicamentos certos, né? E vamos lá? Força na peruca, que atrás vem gente, não é? Vamos saber o que tem no programa de hoje. Você sabia que uma sinusite mal curada pode levar a uma meningite? Setembro Amarelo, uma campanha muito importante na prevenção do suicídio. Tudo isso e muito mais agora no SBT e Você. É, e eu já tô de volta, graças a Deus. E olha, você sabia que a sinusite, gente, ela atinge entre 15 e 20% da população mundial, viu? É, pois é. Como eu te falei, eu fiquei internada por conta de uma sinusite que teve as suas complicações, né? E fiquei uma semana fora. Você vê só que coisa? Uma semana internada no hospital. Nunca tive sinusite. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Antes disso, eu quero falar do Saúde Cap pra você. É, a semana tá começando. Chegou o momento da gente conferir tudo que ele traz de boa. Olha lá, Saúde Cap aqui, pra quem mora em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro prêmio tem um Sandero Expression. No segundo prêmio tem um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio tem um HB20 Comfort. E no quarto prêmio, olha lá, tem uma Hilux Cabine Dupla. E tem também os giros da sorte, que são mais 10 chances de você ganhar prêmios de R$ 1.500 pra cada ganhador. Pra concorrer é fácil. É só você comprar o seu certificado de contribuição. Ele é baratinho, custa R$ 10. Depois você confere o sorteio dia 16 às 10 horas aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Boa sorte pra você, tá bom? E ó, vamos começar nosso primeiro assunto aqui, que é sobre a sinusite. Muita gente ficou me perguntando, Mira, mas eu tenho sinusite a vida toda, nunca fiquei internado por causa disso, né? Pois é, as complicações da sinusite que a gente vai te falar hoje, o que pode acontecer e o porquê que é tão importante a gente tratar logo no comecinho. O doutor Fábio Caparrós Otorrino tá aqui comigo e vai desmistificar esse assunto, né? Tudo bom, doutor? Tudo bem, Mira. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado pelo convite. Você viu que susto que eu passei, Miro? Pois é. Que coisa, né? Muitos pacientes acontecem isso, da sinusite dessa complicada, assim? Felizmente, as complicações são raras. Então, de todos os episódios, a minoria vai complicar, mas são possíveis. E dentro das complicações, existem as orbitárias, né? Pela proximidade da órbita com os seios paranasais e as intracranianas. Então, pode eventualmente levar uma meningite ou um abscesso cerebral, por exemplo. Gente, a meningite, né? Me corrija, né? O médico aqui é você. Mas os seios da face, onde fica a secreção da sinusite, ela tá muito próxima da meninge, que é a película que protege o cérebro. É isso mesmo, doutor? Fica muito pertinho. Por isso que se tiver uma bactéria que for pra lá, pode virar meningite? É exatamente essa via de propagação. Você tem uma proximidade muito grande, então a infecção pode se propagar por contiguidade, que a gente chama, ou pelas próprias veias que estão, o sistema venoso, que tá próximo e muito próximo dos seios paranasais, pode levar tanto pro olho, quanto pro sistema nervoso central, nesse caso, o cérebro. Tá, e ó, quem tem sinusite, gente, tem. Já sabe logo de cara que tá, que ela tá vindo, que ela tá instalada e tudo mais. Mas vamos entender um pouquinho mais? Tem uma foto que eu quero mostrar pra vocês aí, pro doutor explicar pra gente. O que são os seios da face, doutor? E por que que ali acumula-se tanta secreção? Então, os seios da face são estruturas que a gente tem ao lado do nariz, por isso que a gente chama também de seios paranasais. Certo. E eles servem justamente pra facilitar a drenagem da secreção do muco que é produzido e que tem a função de filtrar as partículas aí do ar. A secreção, ela pode acumular devido a inúmeros fatores. Então, fatores anatômicos, fatores de mucosa e qualquer gripe ou resfriado. Então, um vírus, por exemplo, que se estende durante muito tempo, mais do que 10 dias normalmente, a gente vai classificar isso como uma rinocinusite ou popularmente sinusite aguda, nesse caso. Então, é uma infecção do nariz e dos seios paranasais. Ela pode ser viral, bacteriana, fúngica ou até fatores alérgicos podem predispor a uma sinusite aguda. Daqui a pouco a gente vai falar pra você dos sintomas, tá vendo aí a moça com a mãozinha na cabeça, aonde que dói, aonde que começa, como que você tem que se cuidar e detectar isso. Doutor, criança tem muita sinusite também ou é mais adulto? Criança pode ter também. É difícil de você falar em sinusite antes dos dois anos de idade, um ano e meio, porque os seios da face não estão totalmente formados. Então, após uma certa idade, quando você tem a formação e pneumatização do seio, né, quando os seios estão pneumatizados, aí sim você pode falar em sinusite. Em criança, chama mais atenção em relação ao adulto a questão da tosse, que é uma tosse que piora quando deita. Já o adulto, ele vai ter mais obstrução nasal, nariz entupido e secreção amarelada, seja ela anterior ou escorrendo do nariz pra garganta lá atrás. Isso por um período maior do que 10 dias. Então, a gente classifica isso como uma rinocinusite ou uma sinusite aguda, nesse caso. Mas criança pode ter sim, a partir dessa idade de 2, 3 anos, não existe uma regra, mas quando os seios estão pneumatizados. Tá. E agora, eu fico pensando assim, eu nunca tive sinusite. Se eu tive, eu acho que foi lá na minha adolescência e tudo mais. Então, quer dizer, foi realmente quando eu falo que foi um susto, porque eu não esperava ter ficado internado por conta de uma sinusite. Mas, aí quando eu fui falando sobre o assunto, eu percebi que muita gente tem, e muita gente tem mais de uma vez, casos recorrentes, né, que toda gripe vira uma sinusite e tudo mais. Mas, existe algum tipo de, sei lá, de pessoa, alguma, vamos supor, quem tem aquela antiga carne esponjosa no nariz, ou tem um desvio de septo, alguma coisa que possa ter mais do que outras pessoas? Existe. Então, a gente chama isso de fatores predisponentes. Então, a própria rinite alérgica ou não alérgica é um fator predisponente. Um desvio de septo que atrapalha a drenagem da secreção também é um fator predisponente. Outros fatores, por exemplo, refluxo, isso é controverso, mas no adulto pode, eventualmente, predispor a sinusite de repetição. A gente considera isso mais que quatro vezes em um ano, como sinusite de repetição, tem que ser bem avaliado e bem tratado pelo médico especialista nesse caso. Muito bem. Daqui a pouco eu volto pra gente falar dos sintomas e também dos tratamentos, né, porque tem alguma coisa que a gente pode fazer em casa pra prevenir, pra ajudar tudo isso, né. Porque, ó, não quero mais que ninguém passe por isso, né, doutora? É muito ruim. Vamos mudar de assunto um pouquinho agora, ó. Assunto é sério, assunto é sério. Você sabe, né, que outubro é o mês da prevenção do câncer de mama, representado pela cor rosa. Novembro é a prevenção das doenças masculinas, com a cor azul. E agora a gente entrou em setembro. Setembro é o setembro amarelo. Eu acho importante falar logo assim, ó, logo de cara numa segunda-feira pra conscientizar mesmo a população que a realidade do suicídio está dentro de muitas casas. Infelizmente, né. Isso sempre aconteceu, não é de hoje. Isso, infelizmente, tende a acontecer. Mas quanto mais a gente se conscientiza e fala sobre o assunto pra enxergar essa possibilidade antes de tudo, melhor, né. Então eu vou conversar aqui com a Ana Paula Montanari, que é psicóloga, sobre a importância desse mês aqui, amarelo. Tudo bom, Ana? Tudo bom, Mira. Seja bem-vinda, Alina. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu falei aqui, né, que o suicídio sempre aconteceu, né, desde bem passado. Mas, hoje em dia, você acha que é bem importante a gente ter que falar mais sobre o assunto pra realmente as pessoas... Dá pra se conscientizar? É isso que eu quero saber, né. Uma pessoa que já tomou a decisão, uma pessoa que tá mal, que tá depressiva, ela consegue voltar atrás se ela tiver uma conscientização e uma ajuda? Com certeza, né. Esse é um dos maiores objetivos da campanha. Trazer isso pra discussão, pra que essas pessoas saibam que existe sim tratamento, que existe sim uma forma de lidar com todo esse sofrimento pelo qual elas estão passando, né. Então, esse é um dos objetivos e abrir espaço pra discussão em escolas, unidades de saúde, né, como a gente tá fazendo aqui na mídia, isso é muito importante também. Agora, a pessoa que tá depressiva, não só a depressão, mas qualquer outro distúrbio que ela tem, uma doença, que a leve a pensar nisso, você acha que o tratamento, um dos tratamentos, seria passar por uma psicóloga ou pelo menos conversar com uma amiga, conversar com alguém de casa, ou melhor, alguém da família ter essa percepção que essa pessoa não tá legal. Isso é importante? Você acha que dá uma refrescada pra pessoa esquecer? É super importante procurar alguém, alguém próximo, né, que ela se sinta confortável e falar, né. Esse é um dos grandes lemas aí da campanha, falar pode ser a melhor solução. Então, sim, procurar alguém da família, alguém próximo e procurar um profissional da saúde, psicólogo, psiquiatra, né, que vão fazer um trabalho em conjunto pra aliviar sintomas e trabalhar também dentro das causas que estão levando essa pessoa ao sofrimento. Porque, uma coisa, não sei se isso tem resposta, né, mas a gente vê fotos de pessoas que cometeram o suicídio, às vezes, uma hora antes, brincando, passeando com a família, no shopping, na academia, por fora, elas estão muito felizes. Você vê pelas redes sociais e, às vezes, depois de uma hora, duas horas, essa pessoa cometeu o suicídio. Por que isso acontece, Fernanda? É uma máscara? É, a gente acredita que 90%, né, os números dizem que até 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se houvesse essa busca por ajuda, né. Então, é importante ficar atento aos sinais, né, dessas pessoas, se ela está se isolando, deixando de fazer atividades que antes davam prazer, se existe uma perda de peso, aumento de peso, alteração no sono. Então, sim, é importante ficar atento a alguns sinais e sempre da parte da pessoa buscar, sim, falar com alguém próximo ou um profissional. Isso pode, sim, evitar que ela tire a própria vida. Pois é, né, é complicado mesmo. E falando sobre esse mês, né, amarelo, a gente conversou com os voluntários do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pra saber como é que funciona esse projeto. Aqui em São José do Rio Preto, o número de atendimentos chega a 3 mil ligações por mês. Você já pensou que é isso? 3 mil ligações por mês. É muita gente querendo conversar, né, querendo ou não, precisando. A gente vai conferir agora a matéria. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, um trabalho que presta apoio emocional gratuito para pessoas que se encontrem solitárias, tristes, não se sentindo compreendidas, pessoas que estejam em estado de depressão, ansiedade, pânico e que não querem ser julgadas ou criticadas e precisam receber o apoio emocional para que possam continuar a sua caminhada com o objetivo mais forte de todos de prevenção ao suicídio. Atendemos por telefone, através do 188, que é um número do Ministério da Saúde Nacional. Abrange o Brasil todo e funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, de forma totalmente gratuita. Seja por orelhão, seja por celular ou por fixo. Temos também o atendimento por e-mail, Skype e o atendimento pessoal. Aqui em Rio Preto, hoje, somos 27 voluntários. Trabalhamos numa escala que funciona das 7 da manhã às 23 horas, em plantões de 4 horas. Mas o objetivo é que venham mais voluntários para que nós possamos chegar à faixa das 24 horas de atendimento por telefone. Eu estou como voluntário há quase dois anos e decidi ser voluntário com a finalidade de ajudar algumas pessoas que a gente veio aqui para a terra com essa missão de ajudar as pessoas. A gente vive desviando, desviando e chegou um momento que eu falei, não, agora é o momento de eu fazer alguma coisa como voluntário. Fiz um curso de treinamento e isso me auxiliou. E eu falei, não, isso daqui eu tenho condições de aprender, um aprendizado continuado para que a gente leve isso, mesmo não estando mais como voluntário, mas que você leve isso para a sua vida também. A gente procura compreender aquele problema que ela está vivenciando naquele momento, dar toda a atenção para tentar mudar, às vezes, a atitude dela do outro lado da linha. E como ouvinte, a gente procura passar para ela aquela sensação de segurança, de sinceridade que você está se envolvendo com o problema dela, e para que ela tenha condições depois de refletir sobre o que ela está pensando, sobre qual a decisão que ela tem para ser tomada, e que ela é capaz, mesmo diante das dificuldades, ela tem essa condição, porque ela é capaz de tomar a melhor decisão possível para a vida dela. CVV, bom dia. A pessoa que quiser se tornar voluntário, pode procurar o e-mail do CVV, riopreto.org.br, ou entrar em contato direto com o nosso coordenador, o Francisco, através do 17 981610187. Que seja uma pessoa numa vida de voluntariado que você conseguiu alcançar, e que ela conseguiu não partir para o suicídio, é válido. É, isso que ela falou mesmo, tudo é válido, né? Eu quero reforçar aqui as informações, repassar para você que está em casa e pensou, puxa, Mira, acho que eu quero ser um voluntário, acho que eu sou bom para isso, né? Às vezes a gente procura tantos lugares para fazer caridade, você pode fazer a caridade sem um voluntário da CVV. Então você pode entrar em contato com o Francisco, através do telefone 17 981610187, ou pelo e-mail riopreto.org.br. Agora, você que quer desabafar, está passando por uma situação difícil, olha que legal você poder contar com eles, né? Precisa de apoio? Disque 188, ok? Que eu tenho certeza que vai ter um anjinho do outro lado te ajudando, tá? Vamos continuar nosso programa aqui, ó. Eu estava pesquisando uma forma de economizar energia, e desculpa o trocadilho, mas eu tive uma luz. Eu coloquei lâmpada de LED lá na minha casa, e por conta disso, a conta diminuiu para caramba, viu? Eu vou te dizer mais. Aliás, eu vou chamar um pessoal que tem luz no nome para contar para vocês aí de casa dicas especiais, preciosas da CPFL sobre melhor uso. Vamos ver. O micro-ondas, ele não precisa ficar o tempo inteiro mostrando o reloginho, o horário, nada. Em casa é automático. Quem quiser usar o micro-ondas, tem que ligar o micro-ondas na tomada. Ele não fica ligado mesmo. Pega no pé do filho, que demora no banho, gasta muita energia. Não lavo roupa durante a semana, centralizo só para o fim de semana, que daí junta mais, lava numa máquina só. Sabe como a energia é tão importante na nossa vida, né? A gente já está tão acostumado. Mas, ó, ainda bem que tem essas dicas iluminadas para acompanhar o nosso dia a dia. Muito obrigada, pessoal. E você aí de casa, se quiser ver mais, acesse cpfl.com.br, tem mais dicas por lá, tá? Eu vou para um rápido intervalo, mas você que tem sinusite aí, não pode perder, porque a gente ainda vai falar o que você tem que fazer aí em casa para, ó, se livrar de uma vez por todas, tá? Já volto. Meio dia e 41, a gente está ao vivo, já estou de volta. E vamos falar de alimentação saudável, gente? Toda vez a gente fala aqui no programa, é muito importante, né? A tilápia é uma carne magra, saborosa, nutritiva, que faz bem para a gente. E, ó, quando o filezinho de tilápia é da Copacol, fica mais gostoso ainda, né? Uma tilápia bem preparadinha, não pode faltar no seu cardápio da semana. Ó, é sucesso no almoço, no jantar. Fica uma delícia. Você pode fazer grelhada, pode fazer com risotinho, pode ser até fritinha com arroz e feijão, uma delícia. A tilápia Copacol é ideal para você e para a sua família no dia a dia. Tem filezinho e tem impostas também, tá? As embalagens vêm do tamanho certo, isso também é bem legal, porque você tira só o que você vai usar, descongela rapidinho e prepara do seu jeito preferido. É super prático e fica bom demais. Se você acessar diadepeixe.com.br, você vai ver várias receitinhas e dicas para facilitar ainda mais o nosso dia a dia. Então, agora você já sabe, na hora de planejar o seu cardápio da semana, você pode levar, sim, muito mais saúde e sabor para a sua casa. Leve um peixe de qualidade, como a tilápia da Copacol. Fica mais gostoso, porque a tilápia é Copacol. Aproveite, deu fominha até agora, né? Ó, hoje a gente está falando aqui da sinusite e também do setembro amarelo. Agora, será que uma depressão pode levar uma pessoa a tirar a própria vida? A Bruna Marquezine, linda, rica, famosa, desabafou nas redes sociais essa semana que passou aí que ela já sofreu depressão e também sofreu distúrbios de imagem. Pois é, o vídeo dela repercutiu muito, né? Ela disse que ela pôde contar somente com a ajuda dos amigos e familiares, familiares que realmente repararam que ela não estava legal. A gente separou um trechinho para discutir aqui no estúdio depois. Vamos ver. Oi, eu nunca falo aqui muito, mas eu ando me animadinha, meio falante. E aí eu quero falar de um assunto que eu acho importante falar. Eu me alimentava mal. Ou eu não comia, ou quando comia, comia besteira. Porque eu não tinha pra... Eu não sentia prazer em ter uma boa alimentação e cuidar de mim. Eu não estava me amando. É óbvio que eu tive problemas de saúde. E quando eu comecei a ter esses problemas, eu comecei a ficar assustada. A minha depressão também avançando. Eu comecei a tomar atitudes que começaram a me assustar. E eu fui atrás de ajuda. Tô aqui contando um resumão, tá? Não foi simples, rápido, assim. Eu não tive força pra ir atrás de ajuda sozinha. Minha família começou a perceber. Pouquíssimos amigos entenderam o que estava acontecendo. Na real, nenhum amigo sabia de fato o que estava acontecendo. Alguns percebiam que eu não estava 100%, mas ninguém entendia o que estava acontecendo. Quem percebeu mesmo foi minha mãe, meu pai, minha irmã. Quem vivia comigo. E foram as pessoas que me incentivaram a procurar ajuda. Até porque eu sozinha não tinha força de buscar ajuda, sabe? Eu precisei da minha família. Porque num determinado momento eu nem entendia muito. Eu só sabia que eu estava muito infeliz, que eu não gostava de mim. E eu sofria muito. E eu já estava assustada. Dentro da minha dor, do meu sofrimento, eu estava assustada com aquilo. Muito assustada. Com os problemas de saúde e com as minhas atitudes comigo. Mesmo. Então... É, você veio para a Bruna falar, assim, porque ela geralmente só posta foto, né? Ela não conversa muito, assim, não grava muito, né? Então, para ela falar realmente é porque ela se sentiu incomodada. Ana Paula, então quer dizer que riqueza, fama, sucesso, a Bruna tem tudo, né? A gente olha pelas redes sociais e a gente fala, puxa, que vida boa, que vida maravilhosa. Pode levar a uma depressão que pode causar a pessoa a pensar em suicídio? Sim, a depressão é um dos principais fatores de risco aí para o suicídio, né? Assim como a esquizofrenia, a bipolaridade e alguns outros transtornos. Mas sim, ninguém está livre, né? Porque a depressão vem de fatores genéticos e fatores externos também, que foi o que aconteceu no caso da Bruna Marquezine, né? E ela disse que a família foi fundamental. Os amigos perguntaram e perceberam que ela não estava legal, né? Depois você assiste lá na íntegra, tem mais de 15 minutos ela falando. Qual é a ajuda da família e dos amigos nesse momento? Como chegar nessa pessoa? Porque não é todo mundo que aceita, né? Quando você chega e fala, ó, querida, você não está muito bem, vamos conversar e tal. Tem gente que, ok, aceita ajuda e tem gente que não. Qual é o papel? A principal função do familiar ou do amigo que esteja próximo a essa pessoa é escutar, né? Genuinamente, sem julgamento, sem banalizar o sofrimento da pessoa. Porque a maneira como eu percebo uma situação é diferente da maneira como você percebe. Não pode chegar e falar, ah, não, isso não é nada, vai passar. Isso não é coisa de Deus, essa frescura, não. Sem julgamento, escutar, incentivar a pessoa a buscar ajuda, acompanhá-la no tratamento, né? Estar sempre presente, estar lá pra essa pessoa, estar próximo, né? Então, se você é um amigo, compartilhe isso com um familiar que esteja próximo fisicamente pra ela poder ficar de olho, enfim, é muito importante. Como que a gente detecta que a depressão é diferente de uma tristeza? Ah, fulana tá triste porque perdeu o emprego ou porque o namorado largou. Como que a gente diferencia isso pra não se tornar uma depressão? A depressão, ela não, geralmente não é causada por um fator estressor como você colocou aqui. Uma separação, enfim, uma perda de emprego. É uma tristeza recorrente e constante, né? Então, a partir de duas semanas de uma tristeza profunda e recorrente é que a gente começa a analisar se isso, sim, é uma depressão. Daqui a pouco a gente volta, então, pra saber o que a gente tem que falar pra essa pessoa. Porque não é fácil, né? E o medo de falar alguma coisa e prejudicar a situação? A gente não é psicólogo, né? A gente não sabe. Eu já vi. Você já teve sinusite alguma vez? Já, já tive sim na infância. Na infância também, depois nunca mais. Não, não. Ufa, graças a Deus. Vou ali falar com o doutor mais um pouquinho e já volto, tá bom? Porque a gente tá falando hoje sobre a sinusite e a gente vai mostrar agora os sintomas dessa sinusite, né? Porque às vezes você tem em casa uma dor de cabeça danada, sei lá, tá com uma tosse. Não imagino que seja, né? E pode ser sim. Olha lá, doutor. Ali tem os sintomas. Dor de garganta, congestão nasal, dor de cabeça, febre, dor de ouvido e tosse. Todos vêm de uma vez? Normalmente, Mira, os principais sintomas são nariz obstruído, nariz entupido e secreção amarelada, que pode escorrer tanto pela frente quanto lá por trás da garganta. Certo. E você pode, normalmente vai ter acompanhando a dor de cabeça, que é a dor ou pressão facial, dificuldade para sentir o cheiro das coisas e, consequentemente, dor de garganta e a tosse. Que, como eu falei, é uma tosse que piora quando deita, principalmente porque a secreção acaba escorrendo do nariz para a garganta. Isso tanto em adulto quanto em criança, tá bom? E como que, você falando assim, parece um sintoma de gripe? Exatamente. Como é que eu sei que só é uma gripe ou que pode se tornar uma sinusite? Exatamente. Normalmente, a rinocinusite, a sinusite, ela começa com uma gripe ou um resfriado. Se os sintomas duram mais do que 10 dias ou pioram após o quinto dia, a gente já vai classificar como uma rinocinusite aguda, tendo o nariz obstruído e a secreção amarelada, normalmente, como critério obrigatório que a gente fala. Então, é aquela gripe, aquele resfriado que arrasta muito, que demora muito a melhorar, a gente classifica como uma rinocinusite. Ela pode ser viral, que é a maioria dos casos, ou bacteriana, quando tem alguns indicativos a mais. Entendi. Mas, geralmente, gripe não dói aqui, assim, né? Dá aquela dorzinha de cabeça, mas é diferente, né? A sinusite, às vezes, só de eu mesma, só de tocar aqui, assim, ó, eu tinha muita dor. É, a dor pode ser intensa, principalmente quando você tem obstrução do ósseo de drenagem do seio da face. Então, obstruiu aquela drenagem de forma aguda da secreção, isso causa uma dor intensa, realmente. E ela pode ser assimétrica, pode ser mais de um lado, pode, inclusive, ter dor de dente, associada, nos casos de sinusite maxilar, por exemplo. Nossa, é, o meu ficou. Exatamente. Dor de dente, dor de ouvido, pegou tudo de um lado só, então dá uma complicada, né? No outro bloco, vamos falar sobre o que fazer da sinusite? Claro. Ok, já detectou aí, você já sabia que você tinha sinusite? Então, agora, depois, no próximo bloco, você não pode perder de jeito nenhum, que o doutor vai falar as dicas de coisas, às vezes, até simples, que você pode fazer dentro de casa, tá bom? Vamos pro intervalo, já volto já, já. Voltamos, e eu tô conversando aqui com a Ana Paula, que é psicóloga, e ela tava falando comigo a respeito do setembro amarelo, todos os cuidados. Se você perder, depois você corre lá pro Face. Ana, pra gente finalizar, como que eu posso conversar com uma pessoa que está em depressão, que talvez possa ter uma possível vontade de tirar a própria vida? O que falar pra essa pessoa? O mais importante é ela saber que você tá lá por ela, que ela não tá sozinha, que existe uma rede de apoio, né? E incentivar a busca de ajuda e saber que tem, sim, tratamento pra aquela dor, pra aquele sofrimento que ela tá sentindo. Tem uma saída, sim, sem ser tirar a própria vida. Infelizmente, a gente tá recebendo mensagens aqui, posso dizer que sérias, né? De pessoas que já pensaram, ou que ainda estão pensando em tirar a própria vida. Então, eu só quero deixar claro assim, não há problema que não se resolva, gente. Vamos acreditar em Deus, vamos acreditar na gente, acreditar no dia seguinte da nossa vida, que ele pode ser muito melhor do que o de hoje. Não é verdade? Sim. Então, pra tudo tem solução, não é? Obrigada por ter vindo, minha querida. Obrigada, você, amiga. Valeu, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Vamos falar de sinusite? O que a gente pode fazer pra acabar com essa sinusite, doutor Fábio? Tem algumas coisas que a gente pode fazer dentro da nossa própria casa que ajude, né? Que ajuda também. Como essas maneiras naturais que a gente vai ver agora, ó. Pode colocar na tela aí a primeira, por favor. Umidificar o ar. Isso é legal? Isso é muito bom, Mira. Quando você umidifica o ar, você dificulta um vírus, uma bactéria, a aderir à mucosa respiratória. E você diminui os sintomas de tosse, de congestão nasal. Então, umidificar o ar, ter um umidificador ou uma própria bacia de água dentro do quarto, pra quem não tem um umidificador, é sempre muito útil nesse sentido. Tanto pra rinite, quanto pra uma rinocinusite aguda, por exemplo. Ah, é pra respirar melhor de qualquer maneira, né? Tá tudo muito seco, né, gente? Limpar o nariz. O que eu posso pingar no meu nariz pra fazer aquela lavadinha? Tem gente que é viciada num monte de produto aí, mas o que eu posso fazer em casa, hein? Então, a orientação principal é o soro fisiológico a 0,9%. Então, esse é o principal. Hoje em dia, a gente fala muito em lavagem de alto volume e alta pressão. Então, a orientação é prática, eficaz, é utilizar uma seringa. Então, uma seringa, por exemplo, de 20 ou de 10 ml é fácil de fazer, é barato e eficaz. O que o paciente pode ter é um copinho com a seringuinha na pia do banheiro de casa e fazer essa lavagem com a cabeça reta, tá? De pé. De pé. Aplicar compressão e volume até sentir escorrer tudo lá atrás na garganta. Então, essa lavagem, várias vezes ao dia, é uma orientação pra tratamento da sinusite aguda, realmente. É lá, gostoso não é não, gente, mas funciona, né? Então, tá bom, né? Vamos lá, tem que beber mais água também, né, gente? Vamos lá, vamos dar uma de mira filizola aí, ó, que não bebe água. Agora, tô bebendo, doutor. A hidratação é muito importante também. A gente orienta 2 litros de água por dia. Da mesma forma que você tem que hidratar a viera superior com o soro, você acaba hidratando, a hidratação oral, ela é importante pra dificultar um vírus ou uma bactéria aderir à mucosa respiratória. Então, tanto a lavagem nasal quanto a hidratação são fatores preventivos pra infecção, pro resfriado, pra rinocinusite, que é normalmente uma complicação de um resfriado, de uma infecção viral. São fatores preventivos e fáceis de fazer em casa. Muito bem. E as refeições, né? Tá dizendo ali pra gente comer as refeições morninhas, quentinhas. Isso também faz bem? É a sopinha da vovó? Exato. Então, assim, existe fundamento nisso. Então, quando você ingere uma refeição mais quente, você pode ter uma vasodilatação. Isso alivia a obstrução nasal. Então, assim, não existe evidência científica pra tratamento somente com a refeição quente, mas ela ajuda a aliviar a obstrução nasal. Tanto a vaporização com o soro fisiológico aquecido, quanto a refeição um pouquinho, mais quente, pode ajudar a aliviar um pouquinho a obstrução nasal. A gente não usa isso como tratamento, mas é um fator adjuvante pra alívio da obstrução nasal. Ai, que delicinha, né? E olha, incrível que pareça, descansou, repousou. Por que que ele é tão fundamental, doutor? Perfeito. Então, pra várias condições clínicas dentro da medicina, o sono adequado, então dormir aí com sono reparador, de 7 a 8 horas, pelo menos, por noite, pra um adulto, é importantíssimo pra parte do sistema imunológico. Então, você acaba tendo uma recuperação mais rápida se você tem um sono adequado. O sono é fundamental pra recuperar, pra ajudar no sistema imunológico a recuperar de um quadro viral ou de uma rinocinusite bacteriana em que tá sendo feito o tratamento. O sono adequado é ideal como um tratamento adjuvante, né, que a gente fala. Muito bem. E procurar o médico nos primeiros sintomas, né, doutor? Exato. Precisa de uma avaliação de especialista pra cada pessoa vai ter um tratamento individualizado. Então, você vai tratar o sintoma que tá incomodando mais a pessoa. Se o antibiótico é bem indicado, se não é, então somente avaliação médica pra dizer isso daí pra cada paciente. Muito bem. Doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado, obrigado. Uma ótima semana pra você, viu? Pra você também, Miriam. Obrigado. Eu vou ali falar o que vai ter amanhã no SBT e você. Amanhã, gente, dia tão legal, né? É o dia do árbitro. É, ele mesmo. Coitadinho da mãe dele, né? A gente conversou com a mãe do árbitro pra saber o que ela tá achando de tudo isso, viu? A gente também vai falar sobre a lei do consumidor. Você vai saber tudo o que você precisa, os seus direitos, os seus deveres também. Se você se sentir lesado, vai ter várias dicas aqui no programa, tá? E, claro, é terça-feira. Tem o nosso advogado, Jean Dornelas, com a Praça do Povo é Nossa, mais um caso imperdível. E é lógico que eu espero você, a sua família, todo mundo. Um beijo grande, obrigada. Tô feliz por estar de volta. Meio dia e 58, você continua com a programação do SBT. Beijo e até amanhã.